Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E essa é a quadrilha Caruncho de Mio, que chegou pra animar aqui o arraiá do Canção Nova Sertaneja, lá da cidade de Queluz, completando aí os seus 15 anos de história e tradição. Vamos animar, pessoal! Pode começar a música! O que eu visto não é lindo, quando me pede fé no chão. E o cantar de um passarinho é pra mim uma canção. Vivo com a poeira da enxada, entranhada no nariz. Trago a roça bem plantada, pra servir o meu país. Sou, sou desse jeito e não mudo, Na roça nós tem de tudo E a vida do é mentira Sou, sou livre e feito regado Eu sou um bicho do mato E orgulho de ser caipira Eu sou um bicho do mato 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 E dizer que não te quero Vou negando as aparelhas Desgastando as evidências Acho que você me fez bem Eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Certa de mentiras De verdade eu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que fizer de mim Só quero de você E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa A rua que viva diferente no ar Explodiu a alegria Pode comemorar Oi mãe, vem ela pudeira Oi, que me perda emoção Vamos botar pra beber E ter amar o caldeirão Oi mãe, vem ela pudeira Oi, que me perda emoção Vamos botar pra beber E solta o pão de coração E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Vamos fazer festa Vai, garucho, coração Solta a voz, bate na mão Vai, garucho, sai do show Ei, luz, viva o seu João Ei, garucho De Rio Vamos preparar pra cumprimentar Esse público lindo de cara, gente Se preparei Oi, pessoal Oi, pessoal Isso aqui tá muito bom Sou quadrileiro Sou quadrileiro Sou caipira Sim, senhor Cumprimentei Carucho Prepara pro cumprimento E cavaleiro 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 Cumprimento As damas Damas As damas Agradecem Prepara O cumprimento O cumprimento Geral É a patrulha Carucho Diretamente Da cidade De Quelo Foi Anarie Prepara Prepara Pra dançar Os banjos E olha os noivos E diz o noivo E diz a noiva É isso aí, família Canção Nova Rapaz, hoje começou De uma maneira Diferente Muito bacana O programa de hoje Vocês já viram Está recheado De coisas Boas Nós temos Estamos comemorando São João, né? Vocês já perceberam isso E o tema de hoje É São João É tradição Nós temos Bastante gente boa Aqui Tem dupla sertaneja Belato E Bueno Que vai estar Cantando pra gente Muita música Gostosa Música Raiz De verdade Ó O tema Como eu já falei São João É tradição E Deus vai falar Por meio da sua palavra Olha só Quando se completou O tempo da gravidez Isabel Deu à luz Um filho Seu pai Zacarias Pediu uma tabuinha E escreveu João É Seu nome E todos Ficaram Admirados Está em Lucas 1 57 E 63 O mês de junho É conhecido Pelas tradicionais Festas juninas Que tem início No dia 12 Dia de Santo Antônio Dia 24 De São João E no dia 29 Que nós celebramos São Pedro E São Paulo A festa junina Gente Olha só A festa junina É a segunda Maior celebração Do Brasil Perdendo Apenas Para o Carnaval Você acredita No trinense Que a festa junina Só perde Para o Carnaval Ela chegou ao Brasil Em meados Do século 17 Através Através Dos portugueses Que comemoravam Esses santos De devoção Então é uma festa Sim católica Que celebra Todos esses santos Coisa muito Tradicional Então Ó Como eu falei Que o programa Hoje está rechado De muita coisa boa Vamos De Belato E Bueno Canta pra nós Os meninos Cheguei na Beira do porto Onde as ondas Se espalham A garça Dá meia volta E senta Na beira Da praia E o coitelinho Não gosta Que o botão De rosa Cai Ai, ai, ai Ai, quando eu vim Da minha terra Despedida Aparentária Ah, eu entrei Em Mato Grosso Entrei em Terras Paraguaia Lá tinha Revolução Enfrentei Enfrentei Forte Batalha A sua saudade Corta Como aço De navalha O coração Fica aflito Bate uma Outra Faia E os olhos Se enchem D'água Que até a vista Se atrapalha Ia, ia, ia Vou pegar Seu retratinho E colocar Uma medalha Com o seu Vestido branco E um laço De cambraia Colocá-la Em meu peito Aonde o coração Aonde o coração Trabalha Ia, ia, ia É, ia, 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 ia Lee, ia, 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 ia É isso aí, Belato e Bueno. Gente, eu falei que o programa hoje está cheio de coisa bacana. Errei o negócio aqui, viu? Falei que Santo Antônio começa dia 12. Não é não, viu? Desculpa. Começa dia 13. Então, desculpa aí a nossa falha. Olha, eu vou chamar vocês, porque tem muita coisa bacana. Vem cá com nós. Vem cá, vem cá, vocês me dão licença aqui, os meninos. Agora eu vou falar com uma pessoa muito importante. Muito importante. Boa tarde, dona Cleusa. Boa tarde. Falei, gente. Não pode deixar de ter as comidas típicas da festa junina. Ó, está vendo esse fogão aqui? Esse fogão quem fez foi a dona Cleusa. E quem fez foi ela e o marido. Nós temos imagem aí, não tem, Jaqueline? Dessa, da, 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 eles fazem. Então, dá uma olhadinha aí, gente. Que bacana, desde a construção desse fogão de lenha. Não, Cleusa, o que a senhora está fazendo aqui de especial para nós? Então, eu estou fazendo uma canjiquinha com costelinha de porco. A canjica doce ou salgada? Salgada. É uma canjica salgada. Uma canjiquinha salgada. E qual é a receita? O que vai aqui dentro desse negócio? Então, a canjiquinha, a carne de porco. A canjica que a senhora fala é um fubá. Não, é uma tipo... Uma quirera. Uma quirera, né? A gente fala canjiquinha caipira. Salgada. E vai ali a quirera, então. Vai os temperos básicos da canjiquinha, que é alho, cebola, sal. Vai no final um tempero que eu amo, que é cebolinha e salsinha, que é típico lá do interior. Quem não gosta da cebolinha e salsinha? Com certeza, todo mundo gosta. E aí aqui eu tô com arroz doce, também que é típico da festa junina. E quanto tempo leva pra ficar pronto cada prato desse, por exemplo, a canjiquinha salgada? Quanto tempo de preparo? Acredito aí que uns 40, 50 minutos, pra deixar um prato bem feito. Então daqui a pouco nós vamos voltar aqui e comer ela. E o arroz doce? O arroz doce também, eu faço no fogão a lenha e aí ele fica, vai fazendo devagarinho, né? Não tem nada de apuração aí. Então ele vai uns 40 minutos também. E aqui, o que que eu vi aqui? O produtos da casa, produto da casa. O que que é isso aqui, Dona Cleusa? Paçoca de amendoim, batida no pilão, socada no pilão, fala-se, né? E quem fez? Eu. Ó, nós estamos esperando, ó, a Dona Cleusa. Dona Cleusa, ó, a senhora tem que abrir o restaurante da senhora pra gente aproveitar isso aqui o ano inteiro, hein? Senão vai ficar ruim, né? Essa paçoca caseira a senhora fez no pilão. No pilão. Socada no pilão. Gente, ó, daqui a pouco nós vamos voltar a experimentar essa comida. Nós vamos passar bem de verdade. E agora, ó, vem aqui comigo, Dona Cleusa, daqui a pouco a gente volta, viu? Pra experimentar essas delícias aqui. Vem aqui de volta. Como eu falei, deixa eu sentar aqui, porque eu não posso ficar muito tempo em pé. A idade não permite mais. Ai, ai. Gente, ó, agora eu fico... Eu fico a cabeça lá, ó. Lá da Dona Cleusa, puxando o zóio aqui, vendo ela mexer aqui as receitas dela. Mas, ó, nós temos dupla Belato e Bueno. Vocês são de onde, meus queridos? Nós somos da cidade de Lorena. Em primeiro lugar, um bom dia pra você, né? Boa tarde. Boa tarde? Boa tarde, boa tarde. Olha, rapaz. É, o tempo passa, moço. É verdade. É, ó. Então, uma boa tarde pra gente ter motivo de muita alegria por estar aqui participando com você nesse maravilhoso programa. Não, ó, pra vocês, que são uma dupla sertaneja autêntica, não é? Apesar do Bueno tá com a cárcel ali meio de elástico, mas é sertanejo mesmo. É, com umas músicas bonitas. Segundo CD já lançando, quase, né? Quase pronto já? Sim, se Deus quiser. Estamos gravando já o segundo CD. Beleza. E só música boa. Vocês vão cantar daqui a pouquinho a música de vocês aqui, né? Vamos sim, é a próxima. Bão demais. Vocês, o que? Uma banda sertaneja, uma dupla sertaneja como vocês. A sertaneja Raiz. Esse mês de junho, festa junina, que é uma festa caipira, sertaneja. O que significa pra vocês? Ah, rapaz, é uma história já de família que vem, né? E se gostar da música. Então, é um mês muito importante pra gente, claro, né? É muito festivo. Então, desde criança, já acostumado a ouvir os pais cantando, tocando. Então, a gente relembra muito a história, a nossa infância. É bonito demais. Uma época muito maravilhosa, com certeza. Esse mês é a celebração da nossa cultura, né? Sim, com certeza. Da nossa cultura sertaneja, da nossa cultura caipira. Eu fico muito feliz. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Daqui a pouco a gente volta com vocês com mais música. Ô, Fagner. E aí, Adriano. Você que está sempre aqui com a gente, acompanhando toda essa... Essa... A nossa programação, você tem várias curiosidades, né? Você sabe o que vai acontecer. Então, conta pra gente alguma curiosidade ou curiosidades da festa junina. Sim, vamos lá, então. Já a gente começou com a quadrilha, né? Já quero, primeiramente, dar boa tarde pra você de casa. Boa tarde, família Canção Nova. Boa tarde aqui aos nossos convidados. Mas aí, hoje o tema está propício pra isso, né? A curiosidade de hoje é sobre, justamente, sobre a quadrilha. Sabia, Adriano? Que a quadrilha, a origem dela, veio lá, veio de muito longe. Veio lá da França. Quadrilê. Quadrilê? Quadrilê. Tem que ter que fazer um bico, né? Olha, quadrilê. Eu não estou a ponto de falar francês, não. Pois é, ela veio lá da França, que era uma dança aí de salão, composta aí por uns quatro casais. Só que aí, chegou aqui no Brasil, né? Através aí dos europeus, né? Chegou aqui no Brasil, então, ela foi ganhando toda uma característica própria. Foi sendo incorporada aí com as características brasileiras, né? Foi aumentando o número de casais. Mas uma coisa que prevaleceu da origem, né? Francesa, foi ali o animador, né? A gente viu ali o irmão ali conduzindo a quadrilha, conduzindo o pessoal na dança ali, sendo como animador, né? Isso prevaleceu da origem francesa. Então, uma curiosidade aí sobre a origem da quadrilha. Da quadrilha. Vamos falar com... Eu vou chamar o Kaique. Ô, Kaique, já que ele falou aqui de você, corre aqui, meu querido. Vem cá, senta aqui com nós. Estou chegando. Chega aqui, meu querido. Boa tarde, gente. Você está bom, Kaique? Tudo certo. Por favor, senta aqui com a gente. Sença. Caruncho de Mio. Caruncho de Mio. 15 anos de história. 15 anos de história e tradição. Começou lá em 2004, né? Com um grupo de amigos. Aí surgiu a quadrilha para participar lá do primeiro concurso na cidade de Quiluz. Na cidade de Quiluz. Isso. Não, e eu estou aqui, ó, na abertura. Eu fiquei até surpreso, né? Ela foi... Ela deu um toque diferente nela, né? Como diria a saudosa Nenizita Barroso, nós abrasileiramos a quadrilha, né? Nós estivemos lá se apresentando. E a partir lá de 2004, aí vai mudando a música. Nós fazemos esse remix, né? No início, depois vem a quadrilha. E não fugindo, claro, do tradicional, né? Do tradicionalismo que é a quadrilha. O Kaique, a festa é em julho, né? Mas, pelo jeito que eles estão ensaiados, as roupas, vocês não começam isso nesse mês, não, né? Não. Nós começamos lá no mês de abril. Começam a se reunir esses jovens, né? Aí chamam mais amigos. Já tem família, né? Que participam. E começa em abril, aí vem maio, junho, para participar aí das festas juninas que ocorrem no nosso vale. Ô, Kaique, e você? O que você faz? Você é coreógrafo? Qual é a sua profissão? Eu sou professor. Quero até mandar um beijo para o pessoal lá da Escola Capitão. Aí, pessoal da Escola Capitão. Um abraço para o professor Kaique. É, isso aí. E aí, eu, né? E um beijo para a Fabiane também, que é a dona da quadrilha, né? Ela que, junto comigo, junto com os integrantes também, montamos os passos, cada um dá uma ideia, vamos fazer isso, fazer aquilo. E aí sai essa coisa linda ainda, que foi no primeiro bloco aí, né? E tem mais ainda. Não, daqui a pouco você vai mostrar mais para a gente. Vamos dançar mais ainda. Não, mas ficou, ó, parabéns, muito bem ensaiado. E você é a parte mais importante, né? Pela história aqui, né, o Fagner? O puxador da quadrilha é o mais importante, né? Sim, tem que ter os dons ali para animar, para conduzir. Tem que animar, né, o pessoal? Você sabia que... Kaique, você sabia que é uma tradição francesa? Eu sabia. Ó, tá vendo? Lá em Queluz, né, vem muita quadrilha de fora, então a gente fica vendo ali. Igual ele falou, né, tem essas que são tradicionais, tem as quadrilhas shows, tem vários tipos de quadrilha, né? E lá em Queluz, como tem esse concurso, a gente fica por dentro, sabendo, né? E como que funcionam as coisas. Que legal, que legal. Mas, Kaique, obrigado por trazer a tua turma aqui. Estou impressionado, gostei de ver. Eu te agradeço. Parabéns. Ó, vamos fazer um negócio? Daqui a pouco, nós estamos indo para o intervalo, gente. Mas o programa não para aqui, só está começando. Tem mais música com o Belate Bueno. Tem comida da dona Cleusa lá em cima, que vai ficar uma delícia. E tem, claro, mais quadrilha com o Kaique. Nós vamos para o intervalo, mas vamos para o intervalo com a quadrilha agora. É isso? Vamos lá, Kaique. Vamos lá, então. Assume, meu querido. Vamos entrar a quadrilha, então. Vamos preparar para a nossa costura. É a quadrilha Caruxo de Mio. E preparei. E preparei. E preparei. E bate o pé, e bate a mão. É a Caruxo na Raiá de São João. Grande passeio. As andorinhas voltaram. Oh, Andorinha! Não é minha. Voa, Andorinha! Chegou. Volta, Andorinha! Volta, Andorinha! Isso! Chegou! Olha o passeio! Caminho da roça! Grande passeio! E vamos, pessoal! Isso! Caruxo! De Mio! Desse eu bati Na sua porta E conforme eu pedia Um pedaço de pão Eu só queria olhar No seu olhar E conhecer o seu coração E conhecer o seu coração Quantas vezes eu fiquei no chão caído Esperando um pouquinho de atenção Queria tanto ouvir a sua voz E sentir o calor das suas mãos Eu sou o velho e a criança Que você não soube Que você não soube Me dá valor Como pode dizer que me ama E falar que eu sou o seu Senhor A minha imagem de amor A minha imagem de amor está presente No olhar de cada socredor Se olhado Se olhasse dentro dos seus olhos Compreenderia agora o amor Sabe agora o amor Sabe agora quem eu sou Sabe onde me encontrar Me procura Eu estou tão perto Enquanto me deixo encontrar Quantas vezes eu fiquei no chão caído Esperando um pouquinho de atenção Queria tanto ouvir a sua voz E sentir o calor das suas mãos Eu sou o velho e a criança Que você não soube Que você não soube Me dá valor Como pode dizer que me ama E falar que eu sou o seu Senhor A minha imagem de amor está presente No olhar de cada socredor Se olhasse dentro dos seus olhos Compreenderia agora o amor Sabe agora quem eu sou Sabe onde me encontrar Me procura Eu estou tão perto Enquanto me deixo encontrar Canção Nova Sertaneja está de volta Com o tema de hoje São João é tradição Quem nunca se divertiu Numa festa junina aí Na igreja Na escola No seu bairro Enfim Aí onde você mora É uma festa tradicional Só que nós cristãos Porque essa festa Ela é assim De tradição cristã A gente tem que saber Se divertir Se divertir em família Com os amigos Namorada Namorado Enfim Mas com consciência Vivendo a tradição Mas com consciência Cristã Que é o que Essa celebração Nos pede Olha o nome São João Santo Antônio Nossa Essa santaiada Tudo que a gente comemora Agora no mês De junho Ô Fagner O que você tem pra nós aí Meu querido E aqui eu quero já perguntar Pra você Se você conhece o grupo Forro Anaré É um grupo Formado aí Pelos nossos irmãos Aqui da comunidade Canção Nova Bom demais A conta Um forró Pé de serra Chique Você vai gostar demais E pra você conhecer Um pouco mais O trabalho deles É só ir nas plataformas digitais Deezer iTunes Spotify Digita lá Forro Anaré E você vai encontrar As músicas desses nossos irmãos E você vai gostar muito Dá pra você animar A sua festa A festa junina Ouvir aí com a família Vale muito a pena Gente Demais a conta Eu quero também aqui Já agradecer também A padaria Vovó José Por essa mesa Maravilhosa Que tem a xirpa Tem esse bolo Cremoso de fubá Que daqui a pouco A gente já vai comer Também E eu quero já Adriano Vou ficar até por aqui Já viu Enquanto A dona Cleusa Vai preparando aqui A comida Já vou ficar aqui No jeito Pra depois A gente já Comer Beleza É isso aí Muito obrigado Fagner É isso Mó gente Forro Anaré É bom demais Assim que fala Ó Vem cá comigo Que agora a conversa Vai ficar boa aqui Vamos chegando perto aqui A pessoa mais importante Dessa festa toda Pra mim Vocês devem saber o porquê É a dona Cleusa Dona Cleusa Tá ficando pronta aqui? Tá sim Quase pronta Tá pronto já Ô dona Cleusa No começo do programa Eu falei aqui Desse fogão Chega aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vocês fizeram esse fogão A gente já mostrou A imagem Porque Cozinhar é uma arte A gente coloca o melhor tempero Acredito que é o amor Que vocês colocam Aí dentro dessas panelas Mas pra vocês É um pouquinho a mais Também tem Já na preparação Desse Desse fogão A lenha Aqui é fácil Fazer esse negócio? É Não é difícil não E esse barro bonito Vermelho De onde vocês tiram? Esse barro É tirado de Formigas Da cava Da formiga ziçá Que elas jogam Esse barro pra cima Pra poder estar fazendo Os ninhos E a gente pega Pra fazer o fogão Então é Daquela terra vermelha Que o formigueiro solta É Que o formigueiro solta Bão demais E quanto tempo demora Pra fazer esse fogão Ô dona Cleusa Eu tô vendo aqui Que ele fica bonito Depois que ele começa A secar Ele racha um pouquinho Quanto tempo demora Pra fazer um fogão desse? Umas três horas Nós estamos em dois Eu e meu marido Três horas a gente faz ele Em três horas A senhora sabe Que isso aqui A senhora não Vai levar embora Isso aqui vai ficar Aqui montado Que aqui nessa fazenda Passam sempre As comitivas Que vem pra Aparecida Vem de todos os estados Principalmente aqui De Minas Gerais Então esse fogão A partir de hoje Vai ser o fogão Oficial Da Canção Nova Sertaneja Da Ponte de Pouso Aqui na Canção Nova Que a senhora Fez pra nós Muito obrigado Eu que agradeço Agradeço de coração Os meninos Já que vocês estão Delirando aí Toca mais pra gente Era quatro e meia Passava um pouquinho O fosco traí Rasgava o paixão Era o trem noturno Que vinha apontando E logo barrando Na velha estação Meu corpo tremia Meus olhos molhados O meu pai do lado E a mala no chão Beijei o seu rosto E disse na hora O mundo lá fora Me espera a paixão Entrei no bacão E corri pra janela E a mala amarela Do velho cadê O trem deu partida Sofriou bruscamente E ali novamente Sua mão eu beijei Um pouco pra diante Vim minha casinha E a minha mãezinha De pé no portão Ela não me viu E no trem na corrida Ouvi as latidas Do velho soltão Do velho soltão Um certo senhor Da portão Da vizinha Dizia que vinha Do Paranazão E disse também De um jeito cortês É a primeira vez Que deixa o sertão Pedi seu conselho E ele me disse Seu moço a velhice É dura demais Eu sou bem mais velho E posso aconselhar É duro ficar distante Dos pais Eu nunca esqueci O que o velho falou E o tempo passou E pra casa voltei Quem fica distante Jamais se conforma Lá na plataforma Meus pais avistei Desse corrovido Abracei ele e ela E a mala amarela Meu filho eu não vi Meu pai acredite Na vara de um homem Pra não passar fome A vara eu vendi Que pena Que pena Era a minha lembrança Eu trouxe de herança Do seu avô Mas deixa pra lá Eu vou esquecer A herança é você E você já voltou Belato e Bueno Ô Fagner Nós temos música Temos comida Lá com a dona Cleusa Temos um mural de coisas Na festa junina Você tem mais curiosidades Pra gente Fala aí Tem mais uma aqui Separei aqui umas seis dicas Daquilo que não pode faltar Numa festa junina Bom então pra você Que tá em casa E tá pensando Em organizar Uma festa junina Ó Tem umas dicas aqui Fala aí Fagner A primeira delas A primeira delas É uma festa junina Que se preze Tem que ter a quadrilha A gente já viu um pouquinho aqui Do Kaique animando a quadrilha E principalmente A caruncho de mil Caruncho de mil Com animador bom Então a primeira aí Tem que ter a quadrilha As bandeirinhas A fogueira A fogueira A festa junina Que é geralmente em junho A festa junina Que é no mês mais frio do ano Serve aí também Pra aquecer A galera do frio Então a fogueira As comidas típicas Claro As comidas típicas A canjiquinha Paçoca A pipoca O pé de moleque Então a comida Ah o arroz doce Que a dona Cleusa Tá falando Nossa senhora Essa época é boa também E na festa junina Não pode faltar aí As comidas típicas Ô Fado Você sabe que eu gosto muito De comida típica Então é dois Eu adoro esse mês Tamo junto E nós também temos aí Outra coisa que não pode faltar Também é a caracterização A vestimenta Que é o xadrez Que é o chapéu de palha Então peraí Peraí Ô Kaique Pega um casar aí Pra nós Um menino e uma menina Vem você também Que você está tudo bonito Vem aqui na frente Vem cá Vamos fazer um desfile de moda aqui Desfile de moda caipira Moda sertanejo Não Moda de quadrilha Vem cá Vai lá Vai lá Mostra lá Vai lá Você na frente Você é mais jovem Mostra aí Então exemplo concreto Daquilo que não pode faltar Da roupa O xadrez O chapéu de palha Que representa aí O homem do campo O homem trabalhador E também o vestido Com todo babado Todo nas fitas Todo trabalhado Deixa eu perguntar Ô Kaique Que material é feita A roupa das meninas Deixa eu ver É aqui a chita E o xadrez Que nós usamos A chita É um algodão Bem rústico Isso Bem simprão É isso Isso Esse vestido aqui Foi lá na apresentação Nossa Que nós ganhamos O tricampeonato No concurso De quadrilha De quadrilha De queluz Olha só Então essa roupa Já é premiada Já é premiada E quem foi o design O designer Dessa roupa É a Fabiane Beijo Fabiane Fabiane Parabéns Ó Tá bonito demais E dos meninos Também foi feito Assim ou comprou Normal na loja Foi feito também Compramos tecido A nossa costureira Dona Ângela Um abraço pra ela Ela que montou Pra gente aí A blusa do xadrez Dos meninos Com os botõezinhos Também aqui Tudo xadrezinho Tudo bonitinho Legal Obrigado Kaique Tem mais alguma dica Pra nós meu querido E a última São as músicas O estilo No estilo sertanejo Caipira Raiz Então uma festa junina Não pode faltar Essas dicas aí Roupa Música Comida Bom demais Belato e Bueno Rapaz Cantar Vocês cantam demais Mas vocês dançam também? Olha Essa parte de dançar A gente deixa só Para as pessoas Que sabem É? E quadrilha Vocês dançam também? Olha eu gosto muito É tradição Eu gosto Mas o meu passinho É um pra cá E um pra lá Só Mas já dançaram quadrilha? Já 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 na escola Na escola Não na escola Na igreja Não Tanto mundo já Dançou quadrilha Vem cá Agora já que vocês São bons cantadores Como é que começou A história de Canto de vocês Por que que eu vou Belato? Você canta Quando você começou Esse trem? Ah comecei desde criança Aprendi com meu pai Com meu tio Naquela época Não tinha nem luz A gente morava na roça Aí quando chegava Tardezinha Reunia o pessoal No quintal E começava a tocar uma viola E foi ali que Surgiu o gosto Pela música sertaneja Que beleza E o seu bueno Então Eu fui um admirador Da música sertaneja Porque eu moro Morava na roça E hoje eu tô morando também Mas é isso aí A gente vai ouvindo Aquilo que vai agradando A gente Composições bonitas São ensinamentos também Que a gente aprende Com a música sertaneja De raiz Qual que é a música Que você fosse falar assim É o tema Da minha vida É a minha música Predileta sertaneja Qual que é a tua bueno? Acho que eu gosto Do canarim prisioneiro Eu me identifico Com essa música Acho que Ela mostra assim O valor do campo E a própria música diz A retirada desse passarinho Dessa quebra na natureza Que não deveria ser assim A gente deveria cuidar E preservar mais E você Belato? Eu gosto muito De uma música Do compositor Nosso grande amigo Luiz de Castro Encanto da natureza Encanto da natureza Próximamente que vocês voltarem Para o programa Vocês vão ter que cantar Essas músicas aí para a gente Porque são músicas boas Com certeza Gente, ó O programa O programa vai ficando por aqui O programa Mas já faço o convite Nós vamos para o intervalo E nós vamos voltar Com a oração Do Santo Terço Então vocês estão convidados aí Com a gente Para a oração Do Santo Terço Depois do intervalo Ô Faga Nós vamos ali agora Falar com a Dona Cleusa Nós vamos lá experimentar Porque já está tudo pronto E a gente volta Daqui a pouco Com mais Canção Nova Sertanejo Para você Com o Santo Terço Kaique Sobre a tua turma Meu querido Vamos lá Vamos que vamos Vamos embora Caruxo Isso é o caminho Da roça Da Caruxo de Minho E o curral Pegou fogo Eita E foi Vamos apagar Ó chuva Só peço que caia devagar Só bolinha este povo Para mais Para mais E olha a chuva É mentira A ponte quebrou Fura show Foi E é mentira E olha a cobra É mentira Ó espinho do pé É mentira A grande roda Gira para a direita Gira para a esquerda Arriei Anarriei Preparar Para a trança E foi Grande passeio Isso Caruxo De Minho Vamos preparar Para o túnel E foi E o túnel E o túnel Garucho, de mil, olha o serrote, e foi. Carucho, de mil, olha o carucho, o que é tradição, na festa de São João. Grande passeio, puxa o grande passeio. É a quadrilha Carucho de mil, da cidade de Quelo. É a quadrilha, puxa o grande passeio. Minha mãe, adeus que eu já vou embora, vou sair pro mundo afora. Um dia eu voltarei. Estou crescido, só Deus pode me guiar. Nos caminhos que passar, nele sempre pensarei. Tenho certeza que serei um vencedor. Quem faz tudo com amor, não tem medo de lutar. Levo comigo o seu olhar sereno. Mamãe, eu estou sofrendo, não queria te deixar. Amor quebrar, amante. Amor quebrar, amante. Amor quebrar, amante. Filho querido, ouça bem o que vou dizer É o fim do meu prazer, se você me abandonar Você precisa seguir o seu caminho Você não está sozinho, Deus vai te ajudar Mas por favor, não esqueça de seus pais Se eu morrer não volto mais, não demore pra voltar A minha vida já está se acabando Meus cabelos branqueando, só feliz e nada mais Adeus meu filho, prossiga com a paz A nossa alegria é o melhor modo de pregar o cristianismo Santa Madre Teresa de Calcutá É o Santo Terço que chega até a sua casa Para nos encontrarmos com Jesus Por intercessão da sua mãe, Nossa Senhora Fagner, por favor, reza pra gente Vamos rezar junto É isso aí, família Canção Nova Agora é hora de nós rezarmos o nosso Santo Terço E eu quero já te convidar a rezar junto com a gente Vamos juntos? Rezar esse Santo Terço Quais são as suas intenções? Quais são os seus impossíveis? Por quem você quer rezar? Eu já quero aqui convidar também os nossos convidados Para que apresentem também as intenções Colocando aí tudo no coração imaculado de Nossa Senhora Queria colocar no coração de Nossa Senhora O Kaique e todo o pessoal lá do Caruncho de Meio Que Nossa Senhora possa abençoar e guardar toda essa molecada Kaique, quais são as suas intenções? Quero colocar no coração de Nossa Senhora Os nossos jovens lá da cidade de Quiluz Que está precisando bastante Então, que Santo Terço aí Consiga alcançar lá os corações dos nossos jovens Amém Amém, dona Cleusa? Quero pôr minha família em primeiro lugar Agradecer a Deus Agradecer a Deus e o Santo Terço E toda essa equipe que está aqui hoje Da Canção Nova Amém 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 Belato e Bueno Gostaria de colocar os nossos irmãos de rua Que Deus venha aquecê-los nesse inverno Que já começou bem forte Amém Bueno Sim, vou colocar aqui todo o trabalho de evangelização Principalmente toda a equipe da Canção Nova Que faz esse trabalho muito bonito Amém É isso aí Nós já colhemos também as suas intenções Os seus pedidos de oração Nós já rezamos por você Mas também junto com você Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre o ponço Pilates Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há de vir e julgar os índios dos mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém E o anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo divino se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Gloras ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação Ouvi-nos Nossa Senhora Auxiliadora Auxiliai-nos E hoje domingo nós contemplamos os mistérios gloriosos E nesse primeiro mistério Nós contemplamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos aiude Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-los. Nossa Senhora Auxiliadora, auxiliai-nos. E nesse segundo mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos, Nossa Senhora Auxiliadora, auxiliai-nos. E nesse terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a descida do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Nossa Senhora Auxiliadora, auxiliai-nos. E nesse quarto mistério glorioso, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora aos céus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvindo-nos, Nossa Senhora Auxiliadora, auxiliai-nos. E nesse quinto e último mistério glorioso, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha dos céus e da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação Ouvi-nos Nossa Senhora Auxiliadora Auxiliai-nos Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-nos agora e para sempre Tomai-nos debaixo de vós, poderoso amparo Para mais nos obrigar, vos saudamos com a salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida do Sul e esperança a nossa salve A vós, bradamos, negredados filhos de Eva A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Obrigado a você que ficou com a gente Que festou com a gente Que rezou o Santo Terço O programa vai ficando por aqui A gente volta semana que vem com mais Canção Nova Sertaneja Que Deus nos abençoe nessa semana Até mais Oh minha senhora e também minha Mãe Eu lhe oferei Vinteiramente Toda a vó E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a vós Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que a vós pertença Incomparável mão Guardai-me Defendei-me Como filho e propriedade Vossa amém Como filho e propriedade Vossa amém Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play